Olá pessoal, vamos para mais um Balanço na Mesa. Prepara aí o seu livro de receitas e tudo que você pode para aprender mais uma receita gostosa junto com a gente. E hoje eu recebo ele, convidado, o nosso chefe Gabriel Bradfish e também o mestre João Lucas Romanelli. Sabe o que eles vão preparar? Hum, uma moqueca com vinagrete de feijão manteiguinha. Conhece essa? Então vem com a gente, você vai se deliciar. Vamos agora para os ingredientes da nossa receita. 200 gramas de peixe branco, 50 gramas de cebola em rodelas, 80 gramas de tomate em rodelas, 200 gramas de leite de coco, meia unidade de banana da terra e azeite de urucum. Para marinar o peixe, nós vamos precisar de sal, pimenta do reino, salsa picada, mix de limões e vinho branco seco. Para o vinagrete, vamos precisar de 100 gramas de feijão manteiguinha cozido, 30 gramas de cebola em cubinhos, 50 gramas de tomate também em cubos, salsa a gosto, sal, pimenta do reino, pimenta dedo de moça, limão siciliano, vinagre de vinho branco e azeite extra virgem. Depois que você anotou todos os ingredientes, chegou aquele momento da gente colocar literalmente a mão na massa. Se eu estou aqui com o chefe Gabriel, aliás, a gente tem que manter uma certa distância, porque o momento permite. Chefe, muito obrigado. E me diz uma coisa, o restaurante Nami, São Carlos, especializado em peixes, é um dos pratos bem pedidos? Sim, a moqueca é um dos pratos que a gente mais vende na nossa casa lá, que é especializado em peixes da Cozinha do Norte. Difícil de fazer? Não, é facinho. A gente vai mostrar várias adaptações que dá para fazer em casa. Então vamos lá, junto com a gente aqui, primeira coisa que a gente tem que fazer, chefe, o que é? Primeiro é bom a gente ter alguns ingredientes que tem acidez, como por exemplo o vinho branco, sempre seco, nunca suave. Sempre seco, a dica é essa daí. Limão a gente pode usar também que tem acidez, aqui eu tenho três tipos de limão, mas você pode usar outros tipos. Aqui o limão siciliano é um pouco mais leve, então a gente pode caprichar um pouco mais. O tai chi, o limão cravo, o limão baía, às vezes ele é um pouco mais intenso. Então a gente tem que ter essa dosagem. Então presta atenção aí que você, essa é a parte principal para o peixe pegar aquele sabor bem gostoso. Aqui a gente tem a pimenta de moça, mas pode ser outros tipos de pimenta, tá? Ervas a gente pode colocar várias também. Aqui a gente tem salsa, mas pode pôr salva, pode pôr tomilho, alecrim, depende do gosto que cada um tiver, tá? E aí para finalizar a gente vai colocar o sal e aí cada um tem que dosar aí o quanto gosta mais salgado, menos salgado. De acordo, né? Quanto vai mais, que vai menos. Esse processo aqui que a gente está fazendo, da marinada, a ideia é não ficar aquele tempero superficial, é ele entrar dentro da carne do peixe. Pegar mesmo, ficar saboroso e tal. Quanto mais tempo a gente puder deixar, mais sabor esse peixe vai ter. Quanto tempo é necessário? O legal é deixar pelo menos por 24 horas. Preparamos o peixe, agora é aquele momento que a gente vai começar a ver a coisa já tomando forma, né? Esse azeite, por exemplo, é um azeite diferenciado. Como é que você faz esse azeite? Esse azeite a gente chama azeite de urucum. A gente compra essa semente de urucum, azeite comum e aí a gente coloca eles para ferver, não deixa atingir uma temperatura muito alta. Espera uns 5 minutinhos ali e coa. E aí ele vai adquirir essa cor. A gente começa então pelos legumes primeiro, os vegetais, né? Então aqui a gente está pondo cebola roxa, pode ser cebola branca. A gente coloca uma camada de tomates. Aí a gente vai pôr o peixe que ficou marinando, a gente deixou um tempo ele aqui na marinada, certo? A gente vai colocar ele aqui. E aí aqui agora, esse é o diferencial nosso lá do restaurante, que é um segredo, a gente vai pôr banana. Essa aqui é a banana da terra. Para finalizar, a gente vai colocar aqui, regar com leite de coco, que esse leite de coco aqui, ele vai usar para cozinhar esse peixe e esses legumes. A gente pode pôr ou no forno ou no fogão, tá? A gente sempre tem que lembrar que a gente tem que utilizar uma tampa. E aqui, só para finalizar para vocês verem, a gente vai colocar o azeite que vai dar o sabor e a cor. Aquele azeite que foi preparado com urucum. Olha só como é que fica. Jorge, dá no detalhe para a gente aí. Aí você me pergunta, chefe, às vezes tem a questão do peixe. A pessoa gosta de um peixe ou de outro, mas o nosso mestre vai dar umas dicas super legais de quais os peixes que você pode usar, por exemplo, para essa receita. Bom, para a gente poder adaptar nessa receita também, quais são outros pedidos? Bom, como o Gabriel disse, os peixes brancos bastante utilizados que nós trazemos para o nosso restaurante são o aruanã, o tambaqui e o pirarucu. Para a moqueca no restaurante, normalmente é utilizado o aruanã e o pirarucu. Depois de tudo isso que você aprendeu aqui no nosso quadro, olha como é que fica o resultado final. Diz para mim se não enche os olhos. A gente sempre brinca, né? A gente primeiro come com os olhos, não é verdade? Exatamente. E, chefe, você colocou um arroz, deu um toque todo especial, mas tem aí, ó, essa questão do vinagrete, por exemplo. Esse é um vinagrete de feijão manteiguinha, tanto que está a receita lá junto com a moqueca, que é um acompanhamento ideal para aqui para a moqueca. A gente coloca esse feijão manteiguinha, ele é mais difícil de achar, tá? Mas a gente tem, por exemplo, feijão fradinho, que é mais comum, que dá para ser substituído. Faz um vinagrete normal com ele. Exatamente. Coloca tomate, cebola, aí vinagre, limão, azeite, aí fica a critério tempero. Olha que coisa mais bacana. E aqui também, só para a gente aproveitar... Aqui tem uma farofa, que é isso aqui, a especialidade da casa nossa lá do Nami, que é feita com essa farinha de warini, queijo coário, banana e castanhas. Bom, bem gostoso, bonito, mas o que será que acompanha um bom peixe? Quem é que pode dar essa dica para a gente? O João vai dar uma dica de um vinho especial para acompanhar essa refeição. Olha só. O que acompanha esse prato? Normalmente, se tratando de peixes brancos, a gente busca sempre uma harmonização com os vinhos brancos. Hoje eu separei para vocês um salvinho en blanc, que eu acho que vai cair muito bem e harmonizar bem com esses peixes. E agora aquela parte mais difícil do quadro. Chef, será que eu vou gostar? Vai adorar, vai querer comer mais. Então vamos ver, vamos colocar aqui. Olha só o capricho. Detalhe também curioso, viu? Essas florzinhas que estão aqui são comestíveis. São comestíveis, exatamente. Olha só. Então vamos lá. Jorjão, junto comigo aqui, presta atenção. Vou pegar um pouquinho dessa banana, o peixinho, o molho, essa farofinha e o vinagrete e um pouquinho desse arroz. É muito bom, gente. Façam em casa. É delicioso. Se não, quer melhor? Vai visitar o Chef. Acho que vocês vão gostar muito mais. Próximo programa tem muito mais para você. Enquanto isso, tchau pessoal. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho